Achei ele, tá fudido, arrombado Filha da puta, cara, ele quer bater, véi Não, não vai ser assim não Ele já virou? Já virou, véi Graçado Filha da puta, caralho, caralho Climpa isso, climpa isso Climpa isso, meu Deus do céu Forever, meu Deus, climpa Climpa isso, velho Meu Deus do céu, que brin, forever Climpa isso, meu Deus, velho